E se eu disser que eu fiz essa pintura utilizando técnicas e materiais muito simples e que esse trabalho todo não deve ter demorado nem 5 horas pra fazer, tanto acabamento e pintura? Tá aí o resultado, vou começar pelo resultado, mas eu vou mostrar passo a passo. E depois que eu tirei o suporte, eu vou lavar essas peças no álcool. Eu sempre faço dois processos de lavagem, passo primeiro num álcool mais sujo, depois eu passo num álcool mais limpo. E é muito importante que você lave a peça muito bem por dentro e tire e coloque álcool novamente até lavar bem por dentro. Eu também tô com o hábito agora de dar aquela pré-lixada e tirar bem os suportes antes de curar. Porque antes de curar esses suportes estão muito molinhos, então eles saem muito fácil. E na hora de curar a minha Wash & Cutie, eu vou curar muito bem. E virar ela de todos os lados pra garantir que curou muito bem, uniformemente. E se for curar no sol, pessoal, tem que tá sol, entendeu? O sol tem que tá lá no céu. E é importante você não deixar muito tempo de um lado só e virar, porque se curar muito e muito rápido de um lado só, sua peça pode rachar. Mas se você ir virando conforme vai curando e curar de maneira uniforme e curar completamente a sua peça, muito dificilmente ela vai rachar, a não ser que o arquivo tenha alguma bolsa de resina, a não ser que seja algum outro problema. Mas não tem problema usar o sol pra curar, só tem que seguir os procedimentos certinho pra não ter problema. E olha só o resultado dele depois de passar o primer e dar aquele pré-acabamento. Ficou muito, muito bom esse modelo. A base foi impressa em quatro partes diferentes e sempre ficam os vãozinhos, assim, parte reta, geralmente entorta um pouquinho na impressora. Então algum vãozinho sempre fica e eu vou usar Durepox pra preencher esses buraquinhos e garantir que eles não apareçam e que fiquem no lugar certo. Depois com a lixa eu vou vir passando em cima de todas as marquinhas de suporte. E repara que eu tô usando uma lixa grossa, porque a lixa grossa vai tirar só essas bolinhas mesmo que ficam pra cima e não vai danificar muito a textura do modelo. Então se você quer tirar coisas assim é uma lixinha grossa. Se você quer deixar a coisa lisa e polida, aí sim você usa uma lixa fina, mas não é o caso. E logo em cima aqui do primer eu vou aplicar a técnica de pré-sombreamento com tinta branca. A ideia do pré-sombreamento é aplicar a luz de cima pra baixo e já começar a definir ali as highlights e as sombras da sua figura. Isso ajuda muito, principalmente com a cor base que eu vou usar nesse Hulk pra começar a pintura. E essa cor base vai ser a cor magenta. Se vocês me perguntarem como que faz essa cor na mistura, gente, infelizmente não dá. Magenta é um pigmento super puro, então é uma cor necessaríssima pra você ter aí na sua paleta de cores, que é a cor magenta. E eu vi vários vídeos de gringos que são fissurados por essa cor magenta. Eles pintam tudo de magenta antes de pintar de marrom ou verde. Então eu resolvi tentar testar o magenta como fundo pro verde. Aparentemente essa cor, segundo a teoria da cor, vai deixar com que o nosso verde fique mais realista e mais bonito. No começo vai parecer meio estranho, porque a gente tem um Hulk completamente rosa. Mas confia no processo, porque vale a pena fazer esse fundo e entender um pouquinho de teoria da cor pra pintar as coisas. E apesar de a gente estar usando a teoria da cor, a técnica em si é muito simples. Foi só um pré-assombreamento e uma camada base aplicada em toda a superfície do figure. E agora com a tinta verde. Tinta verde já é um pouco transparente, mas eu vou diluir bem ela, pra ela aplicar uma camada fina e ir adicionando a tonalidade aos poucos. E você pode reparar aqui na minha mão que o verde em cima desse rosa fica basicamente um preto. E é essa mesma magia que acontece, gente. Quando você mistura pigmentos muito fortes de preto com pigmentos muito fortes, por exemplo, de roxo ou magenta, essa cor vai ficar preta. O que é muito estranho, né? Mas na natureza natural mesmo é assim que a gente chega no preto. Então quando a gente faz esse fundo rosa aqui e começa a aplicar a cor verde por cima, a gente vai deixar as partes que estavam mais escuras do pé-assombreamento bem escuras. Elas vão ficar com um tom escuro bem realista, quase preto. Mas não é preto, né? Essa mistura de verde com magenta. E as partes de cima a gente vai reforçar bastante com muitas camadas de verde até a cor pegar bem. Esse verde que eu tô usando é um verde médio da Valerro, mas é um verde verde, gente. Qualquer verde basicamente serve. Depende muito do tom de Hulk que você quer fazer. Eu quero fazer um tom de Hulk meio pastel, meio amarelado. Então eu vou começar aqui com um verde não tão vibrante, não tão chamativo. Mas se você quiser que seu Hulk fique bem verdão, você poderia, por exemplo, tá usando um pitalo green, né? Um verde pitalo ou um verde folha da Acrelex, por exemplo. Ou um verde padrão misturado com um verde maçã, enfim. Você pode usar literalmente o verde que você quiser. Depende do resultado que você quer na sua pintura. Mas pro efeito vender bem, você tem que aplicar mais nas partes superiores pra ficar com esse efeito mesmo de luz e sombra e preservar um pouquinho daquele rosa que vai ter ficado roxo agora que a gente fez por baixo. E com o aerógrafo ainda um pouco sujo, eu vou misturar um pouquinho de tinta amarela e vim fazendo as highlights dos músculos. Olha que diferente que fica o lado que eu já fiz a luz e o lado que eu ainda não fiz. Dá bastante contraste. Então, é só você ir fazendo isso em todo o boneco e aplicando as luzes de cima pra baixo, respeitando ali aquele pré-assombreamento que você fez inicialmente com a tinta branca. E como a gente tá falando de cores muito transparentes, que é o verde e o amarelo, é legal você aplicar e ir esperando secar e reaplicar. Fazer esse processo várias vezes pra garantir que tá na cor certa, porque ele vai mudar bastante quando secar. E vai... é isso. E agora eu tô fazendo um washi que eu tô aplicando com o aerógrafo, sim, estou aplicando o washi com o aerógrafo, mas eu tô fazendo um washi com o nanquim verde, que é a cor pitalo verde, né? A cor desse pigmento. Então, eu vou aplicar em todo o boneco uma camada generosa desse verde bem diluído. É como se fosse um washi mesmo. Só que eu tô aplicando com o aerógrafo porque é mais rápido e mais prático. E por enquanto, esse é o nosso resultado. E eu achei que dá pra clarear um pouquinho mais e eu vou vir com o amarelo puro agora. A única maneira de você realmente trazer um contraste no verde quando você tá fazendo luzes nele é se você usar o amarelo puro. Se você usar verde com amarelo ou qualquer mistura assim, não vai ficar legal. Só que aí você tem duas escolhas. Você pode usar um amarelo mais claro, né? mais vibrante, como esse que eu tô usando. Ou você pode usar um amarelo ocre, um amarelo com um tom mais amarronzado, assim, mais quente, né? Esse amarelo que eu tô usando é um amarelo mais frio. Você poderia usar, por exemplo, um amarelo mais quente caso você quisesse fazer uma tonalidade um pouco diferente dessa que você tá vendo na câmera aí. E dá bastante diferença você fazer esses highlights. Então, é bem importante que você faça ali as luzes com amarelo puro. E eu gosto, assim, não de fazer luzes em todo boneco, mas nos lugares mais estratégicos, nos lugares que vão ficar mais em foco na câmera, que vai ficar mais legal na exposição. Então, às vezes eu acho que se você fazer a luz muito homogênea, ela fica meio esquisita. E pra dar um retoque, eu tive o insight aí de usar um pouquinho de vermelho pra reforçar aí as sombras do boneco e trazer um pouquinho mais de realismo. Esse vermelho, ele é nanquim, que já é um pouquinho transparente, e eu tô aplicando ele de maneira bem diluída aqui nos viscos dos músculos. E isso tá fazendo um efeito bem legal. Tá ficando uma cor meio marrom, meio verde, meio preta, enfim. Ficou bem legal. Eu achei que o toque do nanquim vermelho bem diluído nas sombras dos músculos fez toda a diferença no trabalho. E pra base, é só. Vou aplicar uma camada básica aqui de uma cor meio tom areia, porque depois eu só vou vir com o dry brush nela e enquanto a base seca, eu vou aplicar um verniz pra gente proteger aqui a pintura do Hulk. E eu também acho que o acabamento desse verniz da Acrylex fica muito bonito. Então, pra mim também saber como vai ficar a cor depois de finalizado, enfim. E eu também tô usando uma tinta que ela é da Winsor & Newton. Ela é uma tinta Burn Sienna, o nome do pigmento, que é esse marrom que eu tô aplicando. E ele dá um acabamento mais brilhante, mais acetinado. Então, eu não quero envernizar depois dessa tinta, porque eu quero que ela fique com esse acabamento acetinado pra vender mesmo aquela impressão de que é feito de couro, né? de que é um material diferente do material da pele do Hulk. Eu gosto muito de brincar com os acabamentos das tintas nas minhas pinturas, justamente pra vender esse efeito aí de tá usando materiais e coisas diferentes. Dá mais contraste e textura no modelo. E uma outra coisa que eu faço pra aumentar o contraste é fazer as black lines. No caso aí, a linha não é preta, né? Eu tô usando um tom de marrom bem escuro. E eu vou aplicar esse marrom nas dobrinhas das roupas do Hulk em todos os recessos pra parecer que tá com uma linha mesmo e ficar com mais contraste. Fica bem bonito, demora um pouquinho pra fazer, mas eu acho que é uma técnica que vale a pena você gastar um tempinho fazendo, porque fica bem legal. E agora, com a cor Jambo da Silver Bright, eu vou vir aplicando a técnica de Dry Brush. Como essa roupa do Hulk tá com umas texturas muito boas, o Dry Brush vai favorecer muito e dar uma profundidade, né? Dar aquela sensação de que é couro realmente. E eu... Reparem que eu fiz o fundo, né, da pintura com um tom de marrom avermelhado e agora eu tô vindo com o Dry Brush que tem um tom mais amarelado, assim. Eu acho que fazer essa mistura de cores, um fundo avermelhado com o Dry Brush mais amarelado dá muito contraste e deixa bem mais interessante a pintura de couro. Feita a pintura de couro, eu vou passar um preto brilhante na onde eu vou pintar de dourado metálico. Pro dourado ficar mais brilhante e ficar mais bonito. É um passinho chato, mas leva só alguns minutinhos e melhora bastante mesmo o acabamento final das tintas metálicas. Então, é um passo que eu acho que vale a pena. E não é difícil, é bem simples. É só você tentar não borrar aquilo que você já pintou, né? E se você tiver dificuldade de não borrar, você pode usar masking, né? Como silipante, fita pra mascarar ou até usar máscara líquida. E depois da base bem seca, eu vou vir com um dry brush bem forte com tinta branca. Eu tava tentando me inspirar naquelas pedras meio coliseu destruído, sabe? Aquele negócio meio Grécia. Então, eu vou tentar fazer um tom meio mármore branco, meio envelhecido, meio amarelado. Vou fazer um washi de marrom e no vídeo vai parecer que esse washi tá muito forte, mas, na verdade, esse washi tá bem diluído e a cor vai mudar bastante depois que secar. Então, não tá muito forte. Depois vocês vão ver qual foi o resultado. E eu resolvi pintar a calça aqui do nosso querido Hulk de roxo, porque é a cor mais comum, né? Inspirada nos quadrinhos. Então, mesmo que a gente esteja fazendo uma versão monstruosa, Hulk, verde, viking, enfim, a gente tá fazendo uma versão muito fanart do Hulk e eu quis usar o roxo como cor pra bermuda por me inspirar no original mesmo. E pras unhas dele eu vou aplicar uma camada de tinta... Não é porque tinta que era. É uma tinta branca, um off-white, bem diluído, bem diluído mesmo, pra dar aquela sensação de que a unha é meio transparente. Fiz um fundinho de branco misturado com vermelho aqui na boca pra depois pintar os dentinhos e aqui nessa bola eu vou pintar o fundo de branco porque depois eu vou aplicar verniz vitral aqui em cima, vermelho fogo e o fundo branco é totalmente necessário. E agora eu vou aplicar os metálicos usando as tintas da Green Stuff World aqui nesses spikes pra dar um efeito mais cromado, mais brilhante e nas partes ali de cadeado, nas argolas, essas outras partes eu vou usar a pasta metálica da Gold Fix. E aqui nessa parte eu quis fazer um contraste, como eu fiz o resto da roupa dele um pouco mais dourado e eu quis fazer essa parte da armadura um pouco mais prateado. E eu resolvi usar um método diferente, não resolvi usar tinta, eu usei purpurina em pozinho mesmo, você pega, você pode aplicar ela tanto com o pincel quanto com o dedo. Se aplicar a purpurina com o dedo, ela tem um efeito muito parecido do que uma pasta metálica, mas a pasta metálica, admito, não fica tão legal, não fica tão interessante quanto a purpurina direto. então eu resolvi utilizar a purpurina tanto aqui nesses acessórios quanto na armadura do braço dele. O único complicado de usar a purpurina é que ela voa literalmente pra todo lugar e é muito difícil você não sujar o boneco depois com a purpurina, mas ela também não solta do boneco depois. E um outro detalhe da purpurina é que você não pode envernizar ela, senão vai ficar parecendo uma tinta metálica sem graça normal. Pra ela ficar com esse efeito bem brilhoso, meio cromado, você tem que passar e não pode envernizar. Mas como vocês viram, a única parte que eu envernizei dessa pintura foi realmente a pele e o resto tudo eu tô usando o acabamento próprio da tinta mesmo e deixando sem verniz. E pra pintar essa clina dele eu vou aproveitar aquele pré-assombreamento que eu já havia feito e eu vou diluir bastante uma cor roxa, tô usando a tinta purple, deep purple da Valerro e eu vou aplicar ela quase como um wash só que um pouquinho mais grossinho pra deixar um pouco mais pigmentado, um pouco mais forte nos recessos mas eu vou aproveitar tanto a cor de fundo quanto o pé-sombreamento pra fazer aí a luz e sombra e aplicar uma camada de tinta bem diluída nesse capacete dele. E aqui na correia tô usando a tinta ouro velho da Corfix, a pasta metálica, gente. A pasta metálica é muito bom, eu gosto muito de usar, ela fica muito bonita. E eu resolvi aqui usar um pouquinho de massa adesiva e fita pra isolar as coisas que eu não quero que fique cheio de purpurina porque eu vou continuar usando purpurina inclusive aqui no capacete dele. Não sei se essa foi a melhor escolha de cor, talvez eu deveria ter pintado o capacete dele com dourado ou outras cores, mas na hora purpurina, prata, parecia a cor certa pra usar nesse capacete. Agora que eu terminei a pintura eu já não tenho mais tanta certeza se ficou tão bom. E eu não gostei tanto assim do contraste que ficou nessa clina, então pra ficar ainda mais legal eu vou fazer um dry brush usando uma tinta rosa e aplicar bem de levinho nas partes superiores da clina, só pra fazer uma highlight mesmo, pra ficar mais bonitinho. na pintura de dentes eu gosto de pintar a boca toda primeiro de vermelho e depois eu vou pintando os dentes um por um tentando não borrar pra não ficar estranho, né gente? E tanto nos dentes quanto nas unhas eu vou aplicar verniz gloss da Talento que é tipo um verniz vitral, pode usar verniz vitral ou verniz gloss pra finalizar com acabamento brilhante. Eu admito que, não sei, eu sinto que esse hook ainda não tá terminado, sabe? Eu vejo muitas coisas que eu poderia ter feito melhor, muitas coisas que eu poderia ter feito a mais na pintura dele, né? Como no couro, nos metálicos, essa pedra também podia ter mais coisas, mais detalhes. Mas eu queria trazer meio que um tutorial mais simples com algo que qualquer um conseguiria fazer com qualquer material que vocês têm aí na casa de vocês. Espero que tenham gostado tanto do resultado quanto da pintura. Eu achei que ficou muito lindo e fiquem ligados no canal porque daqui pra frente eu vou trazer mais modelos pintados do K3D Studio e vai ter muita coisa legal por aí. Espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!